Começando mais um vídeo Boa tarde Boa tarde Estamos aqui, eu e a Erika vamos até o Flamboyant hoje Saindo aqui do Proença Vou fechar aqui o vídeo Hoje é dia 18 de 10 de 2022 14 e 21 horas Parece que vai chover Não fechou o sinal Carro largo Esse aí é o Onix É novo de oriente Esse é o Onix Turbo Ah vai ter feirinha aí hoje pelo jeito Estão montando já É feira noturna Normalmente começa a funcionar das 5 às 10 Às 3 e pouco e já estão com ela quase montada Então aí vamos aqui pelo Nova Campinas Vamos fazer um atalho aqui A vez de ir lá pela Moraes Salles Sempre a gente pega a Princesa do Oeste Moraes Salles Um pedacinho do Norte Sul Agora a gente vai aqui pelo Nova Campinas Isso aí Aqui em frente Indo em frente aqui é o São Fernando Subir a Imperatriz Tereza Cristina Aqui é a Vila Paraíso Jardim Paraíso Ah eu acho que sim A esquerda aqui A direita é São Fernando Paranapanema E aqui nós estamos chegando no Nova Campinas Essa rua voltando à direita Sai lá no Parque Ecológico né Isso Na entrada É Tá bem pertinho aqui já Aqui nós podemos contornar por lá ou por cá Vamos contornar por cá Só no mesmo lugar Olha o número dessa casa É Isso daí pra não Ninguém ficar em dúvida Sabe aquele Um cara que é de Campinas Que faz um vídeo Que ele É É É motoboy e tal Eu sei quem é Agora me fugiu o nome dele É Os João Danica É João Danica Ele fez um vídeo nesse muro aí Zoando com essa história Que isso aí é o paraíso para os motoboys Porque o pessoal costuma pôr uns números difíceis de achar Aí ele faz uma dancinha Às vezes o número ele tá tão escondido Né Fica ruim de achar É O número daquele tamanho Às vezes o pessoal não põe nem na rua Põe dentro de casa É É É Verdade Não tá no muro Não tá no muro Aí parece um bosque aqui Se eu fechar esse cinto ele fica batendo É Nem de Não tá no muro Aqui em frente também acho que é parte do parque ecológico Sim O cara tá com Na mão Achei que ele tava com um avião na mão É um capacete Eu não sei se é nesse pedaço Tem umas feirinhas orgânicas Não sei o que dizer da senhora Sim Só produtos orgânicos Não vi os táxis agora com uma durinha assim Não vi Não vi Você vê que bonito Ah é Esse dois aí estão Olha que da hora Tem uma faixa azul na lateral E daí sobe assim uma durinha Olha Que antes não era só a faixa né Era só azul e branco né O primeiro eu acho que não tem Esse segundo já tá com a faixa Ah Eu vi esses dias passando hoje com atenção Que legal Cidade das andurinhas Eles já fizeram Uhum Homenagem Olha o pano Aqui eu acho que já é José é muito fácil né Eu acho que sim Vamos ver se dá pra ver A porta do táxi aí Olha lá a durinha Dá pra ver sim Legal né Legal Ficou mais bonito que era antes Com a faixa horizontal É verdade É verdade Ele tá indo pro cliente antes de chegar a chuva Pode ser que não chove né Tá no coladão do tempo É É aquela história Pode ser que dá umas pancadas Em alguns cantos É isso Rapidinho também hein Por aí Por onde que a gente veio aí Estamos chegando aqui no Flamengo É pegou algo que também gostou É pegamos o que também gostou Tem aqui alguma missagem que você dá pra gente? Não, ela foi pra gente, né? Ah, 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 ah Bom, estamos quase chegando Pois é, gente, e o Con faz a continuação ou faz o outro? Não sei se ficou curto Vou fazer outro, fazer dois Então tá então Estamos quase chegando aqui Daqui a pouquinho nós continuamos Não, daqui a pouco eu faço outro Beleza, valeu